No vídeo de hoje, eu decidi fazer muitas coisas legais para melhorar a minha vida e as coisas na cidade. O único problema é que, para quem não está ligado, nos últimos dias eu comecei a ser perseguido na cidade. Começaram a espalhar cartazes contra mim, imagens incriminadoras falsas, tiradas de contexto. E eu achei que eu estava conseguindo lidar com isso. Só que tudo piorou muito mais. E essa pessoa que fez isso, ela quer guerra. E ela vai ter guerra. Então, se você quer saber o que aconteceu e quem foi, vê o vídeo até o final que está muito bom e se inscreve. Estamos quase no milhão e vai ter dois vídeos por dentro. Se inscreve mesmo, tá bom? Lg, você está vendo o que está acontecendo aqui na cidade? Pedro, você veio comprar uma roda? Não, que roda, velho. Vem cá, mano, o que está acontecendo? Não é possível que você não veja isso aqui. Ah, aqui, ó. É que eu estou me candidatando a prefeito aqui, ó, Pedro. Não, esse bandera aqui da frente. Eu sei que você está descandidatando a prefeito. Olha isso aqui, mano. Está na cidade toda, uns desses assim. Bom, mas os caras estão exagerando, né? Então, olha também. Até no seu posto, velho. Tira isso do seu posto. Não sou, mano. Ô, cara, tipo assim, estava aparecendo alguns, mas eu tirei e está voltando. Tu tem alguma ideia de quem está fazendo isso? Não, cara, pior de tudo é que tem umas coisas aqui que são estranhas também. Tipo, vem cá. Mano, olha aqui, alguém comprou um terreno sem nada. Colocou duas pedras. Tem um terreno sem nada aqui, é verdade. Estão vendendo ar? É, por enquanto acho que vão construir ali, mas olha, se liga. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha esse aqui, mano, na frente da loja ali. Zé, me tira uma dúvida. O que essa foto parece para você? Mano, se eu fosse ver, é só uma foto sua com a Poo e você está com dinheiro na mão. Sim, e o que você consegue entender disso? Mano, sei lá, ou a Poo pagou uma coisa para você, ou você pagou alguma coisa para a Poo. Então, o Raul veio falar que o tempo está comprando foto. Mano, mas o Apoo não estava te devendo 300 reais. Então, é daí que ele está devendo os 300 reais para o seu dinheiro para ele. Exatamente, né? Tipo, às vezes foi o Apoo que te pagou, mas do mesmo jeito, se você que está pagando para o Apoo, independente. Por isso, os caras estão colocando na maldade, né? Por falar nisso, a última vez... Tem uma vez na minha loja, inclusive, eu tenho que tirar. Eu vou tirar o Pedro, que você tira aí, por favor. Ô, mano, por falar nisso, estavam falando que eu estava mandando criativo. Zé, é que a minha boia não estava aparecendo, mas aqui, ó, a minha boia buga. Tira a boia, tira a boia, tira a boia. Acho que tem como tirar no inventário. No inventário, não, mas na hora eu estava com ela equipada, só que ela estava escondidinha. Eu fiz assim, ó. Só que eu vou ir rapidinho, voltei. Aí, escondida, exatamente. E daí ela buga tudo. Ó, Pedro, vai te falar o bagulho, cara. Eu não entendo o porquê estão fazendo isso comigo, cara. Eu tô na... A minha... Minha boia me deixa nadar no ar. Pedro, que eu não consigo, que vai ao quadro. Ah, consegui, tá. Oi, esconder a boia é bizarro, cara. Ser real que eu tô voando. Parece que eu tô no criativo. É, vai lá, volta de novo. Espera aí que a boia tem que esperar ela carregar. Falta um pouquinho. Ah! Ah, entendi, 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 entendi. É que eu não sabia que existia esse modo de... Mano, até em cima do banco, isso nem é permitido. Caraca, ou se eu fosse você, velho, eu falava com o Luiz logo esse negócio, mano. Porque, ó, tipo assim, na minha loja, beleza, espalhar uns cartazes, né. Por mais que eu não goste do teor dos cartazes. Mas, tipo, espalhar nas outras lojas, ok. Mas no banco, cara, a última vez que alguém colocou o banco, recebeu uma multa. Então, é que assim, primeiro... Primeiro que eu não sei quem tá esperando esse quadro. Segundo que, cara, fica meio paia. Tipo assim, por exemplo, eu tô correndo na eleição, alguém fez alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá e fico chorando no banco, tá ligado? É, pois é, então, mano. Deve ficar meio mal, sabe? Acho que pode ser até uma estratégia da pessoa. Calma aí que eu vou nadar um pouquinho no ar aqui, tá bom? Bom, você tá voando aí? Não tô voando, Zé, eu tô nadando, nadando. Tá, tá no criativo, ele já aproveita que você voa no criativo aí e tira aquele negócio ali dali, porque eu não apoio o Carlinho, não. Mano, com o maior prazer, você acha que existe um mundo que é o Carlinho que tá fazendo isso? Mano, essa aqui parece que é a arte oficial dele mesmo, né? Então, essa beleza. Agora... Ele não comprou contigo? Não, eu já falei que ele não comprou comigo essas artes. Tá, não tem mais nenhum outro lado. Obrigado, LG. Tamo junto. E o House deixa o carro dele aqui toda hora agora, né? É que eu deixei ele dormindo ali em um dos quartos do hotel, né? Inclusive, tem quarto de hotel ali, você quer dar uma olhada? Ó, mano, eu tô interessado, eu tô interessado. Ó, se você quiser dormir aqui na cidade algum dia e tal, ó, por enquanto a gente não tem elevador, tá bem simples, mas você chega aqui, temos banheiros, quartos de hotel disponíveis para todos. E esse aqui tem dono? O Roxo, não. Você fez esse bagulho pra vender pra mim, né? Eu? Jamais. Pedro, é bem simples, mano. Se você quiser, inclusive, dá pra decorar melhor. Tinha uns quadros aqui, mas acho que quebrou. Pedro, é o seguinte, é de aluguel, é de comprar do que você pode comprar. Quanto que é? 50. Eu só compro com uma condição. Você se responsabilizar por decorar ele inteiro da forma mais mequetrefe possível. Como assim, mequetrefe? Se vira. Não sei se vira. É, tem uns negócios aqui que quando a gente tava no Univertido House, tava me ajudando. Tinha caixinha de som aqui, o alarme. Isso explica muita coisa. Não, mas eu quero entrar aqui e dar risada. Tá, beleza. Então minha responsabilidade vai ser deixar isso aqui legal. Tá bom, ó. Bacana. Tá bom, então eu pago na entrega. Então pode ser? Tá, pode ser. Eu topo. Não, quer saber, Pedro? Quer saber? Mas tá, amigão, eu confio em você, mano. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, por sinal, eu preciso que você leve muitos. Como? Como que é? A senha 002. Sério? Tá, eu vou deixar tudo. Você não adivinha qual que é a do apartamento 3? Ó, Pedro. Nossa, vou mudar a senha do meu, cara. Eu queria que você me providenciasse ainda hoje, se possível. A máquina de comida com vários hamburguinhos para vender lá no posto. Com certeza. É só me fala a cor da máquina que eu tenho que fazer uma dessas. Eu vou te falar uma coisa, Pedro. O avião tá vindo, tá? Oh, eu quero o meu avião logo. Ela acha até até esse mês chega, tá? Ah, mano, mas só o melhor que eu vou pegar o jeito de voar criativo, mano. Eu quero o Zé, Zé, usa a boia para ver como que fica. Usa a boia para ver como que fica aí. Não, velho, calma aí. Deixa eu dar uma olhada, ó. Tá aqui, ó. Você tem que equipar ela. Ah, calma aí, então. Vai lá, vai lá. Beleza. Tenta andar. Ah, tá. Eu entendi. Eu entendi plenamente o porquê. Entendi o plenamente porquê falaram. Isso explica tudo. Bom, Pedro, de qualquer forma, tenho muitos assuntos a tratar. Então em breve a gente conversa, mano. Tchau, tchau. Bom, de qualquer forma, estava conversando com o Pedro de outras coisas. E meio que eu estava, eu estava assim. Eu estava assim, parado, conversando e o Pedro que está assim. Só que ele não está no computador mais. Ele está assim agora, mano, mano, eu vou rampar o Pedro de moto. Eu vou usar uma uma partinha de pouso aqui, né? Assim, porque tem que ser uma rampa. Mano, eu vou rampar o Pedro, mano. Eu vou rampar o Pedro. Essa é muito bom. Não, ele saiu. Fazer o que era de outra hora. Ninguém viu nada, hein? Bom, mas para quem está ligado aqui no Minecraft Utopia, além de eu ter os meus pinguins, aconteceu uma coisa insana. Ontem, o meu amigo Delete veio conversar comigo e ele me revelou que ele tem uma coisa surpreendente. Um alienígena. Oi, Juninho. Eu fiz até um quarto pra ele, uma parede de nuvens. Coloquei umas fotos dele com o Delete. Coloquei uma esponja para assistir. Coloquei cama azul. Coloquei brinquedo. Coloquei tudo, né? Oi, oi, oi. Agora, a única coisa que falta é que eu queria deixar todo o quarto dele azul. Eita, faltou bloco, deixa eu pegar aqui, calma aí, vai, temos bloco. Não, eu tinha bloco, eu coloquei aqui. O editor, guarda essa parte aqui, que eu vou aparecer com os blocos, porque eu tinha eles aqui, eu não sei o que está acontecendo. Calma aí. O que é isso aqui? É lockpick? Mano, o boia não está pegando. Aí, foi. Ah, pera, o que? Mano. Mano, alguém trocou meu baú. Pera aí, eu tenho um lockpick de diamante, deixa eu tentar aqui. Mano, que bloco de diamante. Mano, quem fez isso? Gente, Capitão, Recruta, Rico Kowalski, vocês viram quem foi? Não, né? Vocês não falam, eles tivessem visto, né? Bom, meu Deus do céu, isso aqui eu consigo guardar? Consigo. Mano, isso aqui está começando a ficar complicado. Primeiro eu estou espalhando cartazes pela cidade. Agora, agora trancando meus baús, mano. Vamos tentar resolver isso aqui, vai. Ah, mano, sério, complicado isso. Pera aí, problemas com cadeados, contrate um chaveiro. Ah, vai, não tem nada que possa piorar hoje, né? Vamos ver o que vai dar. Bom dia, boa tarde, tudo bom? Tudo bom. O que o senhor deseja, está com algum problema? Ah, cara, eu estou indignado, sabe? Eu acho que eu tive uma grande sorte. Aparece um cadeado no meu baú que eu não consigo tirar e logo em seguida aparece uma loja ilegal de chaves. Caraca, então quer dizer que está tendo problemas com o cadeado nos seus baús? Não, está dizendo que eu estou te acusando de ter colocado os cadeados no meu baú. Aparece o cadeado e 10 minutos depois tem uma loja de chave aqui. Rapaz, isso é tendência. Toda cidade grande que se preze tem um chaveiro. É só isso só, coincidência. Mas você não era o cara que era anti-governo, agora você quer abrir negócio, quer movimentar dinheiro na cidade? Não, mas o que tem a ver? Ser anti-governo, ser anarquista e não quer ganhar dinheiro. Uma coisa da facota não, filho, está maluco. Tá, foi tu que colocou os cadeados ou não? Não, de forma alguma. Eu não sei quem foi, não. Mas assim, estamos aqui para ajudar, né? Você está precisando aí de um chaveiro? Vai, me explica como funciona essa picaretagem aí, vai. Não é picaretagem não, rapaz. Eu não sei o que é com o seu. Talvez, sei lá, quem colocou o cadeado... Tá, me explica como funciona esse negócio honesto. Cara, simplesmente eu estou aqui para ajudar. Se aparecer aí gente colocando cadeado aí no baú da galera, eu estou aqui com a chave mestra que abre tudo, filho. E quanto custa? Cara, para você, uma moedinha de ouro. Oi? Não, mas eu tiro todos, tá? Calma, calma, eu tiro todos os cadeados e ainda dou sete dias de garantia. Ah, então daí no oitavo dia você vai vir e vai colocar cadeado de volta daí? Não, cara, para de me acusar de coisa, velho. O cara está falando que fui eu, não fui eu não, velho. Tá, 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 vamos ver esse negócio aí só porque eu preciso muito dos meus itens. Não vou pagar agora não, não olha para cá. Eu vou pagar porque você terminou, uai. Eu posso ver um dobrão. Eu queria conversar com você sobre uma coisa. Fala aí. Você se demonstrou extremamente contra minha campanha e eu queria saber se você faz parte disso ou disso. O que é isso? O que é isso? Você que tem que se explicar ali, para mim está nítido o que está acontecendo ali, olha. Ai, o que está tão o que está acontecendo de nítido para você? Me explica você está comprando o Apu ali, comprando alguma coisa do Apu, talvez votos e como mano, todo mundo o dia inteiro usa dinheiro, troca dinheiro, vende item, compra item. A primeira coisa que você pensa que eu estou comprando um voto do Apu. Cara, é meio suspeito, né? O Apu é agiota, você está negociando com ele no seu posto de noite e está comprando o que da Apu? Cara, olha, eu só falo uma coisa, isso aí já está queimando o seu filme, velho. Sai dessa vida, não entra nesse negócio de política, cara. Eu sou teu amigo, velho, não faça isso não, isso aí vai te queimar. Raul, eu não estou comprando voto. Ele ofereceu e eu falei, não, tu vai devolver o meu dinheiro e com juros. Eu não quero voto, eu quero ganhar no moral. Você vê, você nem entrou na política e olha como é que você já está aí, já estão queimando você, já estão fazendo fake news do seu cara. Sai da sua vida LG, você, cadê aquele LG? Jovem revolucionário, cara. Eu sempre fui pela cidade, Raul, eu sempre batalhei pela cidade. Em todos os possibilidades da minha vida, eu sempre trabalhei pela cidade. Você tem que entender, Raul, que tem pessoa que não confia, tem pessoa que duvida, tem pessoa que acredita, tem pessoa que não gosta. Mas, mano, nada me tira daqui, cara. Pensa comigo, a cidade é uma coisa benéfica, ó, mano, olha o posto. Girou gasolina barata para todo mundo, gerou emprego para mim, vai gerar emprego para quem ficar no caixa depois, gerou emprego para o Perdux e para o Apu, que fizeram uma parceria com a minha loja para vender salgadinho lá. Mano, todo mundo vai se beneficiar com isso. Ou se vier alguém de outra cidade, a pessoa pode desacionar o carro dela ali e ficar de boa. Mas você está só concorrendo. Quando você virar prefeito, isso sobe para a cabeça, irmão. Acorda, você vai ficar corrompido pelo poder, LG. Mas, ô Raul, ô Raul. Eu posso falar que você vai ser infectado por um zumbi e vai matar todo mundo amanhã e te matar hoje como desculpa. Tá doido não, cara? Não faz sentido, né? É porque eu já vi esse filme antes, cara. Pessoas boas ficarem ruins, eu não quero que acontecesse contigo. Mas é com pessoas ótimas ficarem ruins? Não, pessoas boas. Você me acha ótimo? Eu já acho um cara fera, mano. Um cara acima da média. Já viu um cara acima da média ficar ruim? Ah, tá bom. Vai, ó. Agora só o momento que eu vou eu, velho. Vai, vamos logo tirar essa picaretagem aí que você está fazendo cadeado e vamos me livrar. Não sou eu. Caraca, não sou eu, velho. Eu nem tenho farm de ferro para fazer tanto cadeado assim, cara. Como tu sabe o que faz com ferro? Eu acho que é com ferro ou cadeado de ferro. Agora é acho, né? Agora é acho, né? Eu não sei. Pode entrar, pode ir. Então onde é que fica seus baús? Para cá? Fica para cá? Para cá, para cá, para cá. Ah, para cá, tá. Ó, pode vir. Cuidado com os meus pinguins, tá bom? Que que é isso? São pacíficos, meus neném, né, gente? Meus neném. Ó, o capitão, o recruta, o rico e o Kowalski. Ah, esses bichos não morrem, não. Olha o tamanho do bico deles. Não, eles são de boinha. Ó, eles nadam com os peixes ali, comem, brincam. Cara, isso aí você sabe que não pode criar esses bichos aí, não, né? Sabe? Lógico que pode. Aqui, ó. Eu tenho um caderninho que mostra aqui, ó, Kowalski, fala que é o tipo de pinguim dele, quem tem a responsabilidade de cuidar dele, o que ele come, a vida dele, mostra tudo. Nem viu o prefeito, já está tendo certas facilidades. Se eu quiser criar um bicho desse, eu posso. Acho que pode, eu resgatei eles, eles estavam largados sem comida lá, eu trouxe eles e fiz um iglu para eles aqui, gigante. Cara, a gente está em um clima tropical, esses caras são do clima gelado, você está fazendo... Mas aqui é gelado, não está vendo aqui, ó, tudo congelou. Olha aqui, ó, minha lâmpada, até minha lâmpada congelou. Parece que está um pouco gelado, meu, tu é com frio. Aí, ó, aí, ó. Aquela lava ali não é lava nem de verdade, é água colorida. Eu não vou falar nada, né, você é o prefeito, quem é que vai te mutar, né? Mas deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sou o prefeito, me elegi. Ó, aqui, os cadeados, tá vendo? Tá aqui, ó. Por que tu abriu certinho, sabendo que era aqui? Não, eu quebrei aqui embaixo que eu podia quebrar, porque aqui é vidro, né? Vou quebrar vidro e depois vou ter que pôr, você vai ficar mais caro, né? Deixa eu ver aqui. Mas foi dito e feito, tá? Sabia, o problema era esse, tá vendo? Tá caro cadeado nos seus baús, velho. Tira isso aí, tira isso aí, quero ver. Tá, 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 tá. Deixa eu pegar aqui a chave mestra aqui do campeão aqui. Vou abrir para você, viu? Aí, ó, abrindo todos eles. Agora você tem acesso a todos eles de novo. Não, mas tira o cadeado, tira o cadeado. Deixa eu quebrar, deixa eu quebrar, isso, deixa eu quebrar. Isso, boa, boa, boa. Dá uma confere, vê se está tudo certinho. Deixa eu ver aqui se vai de boa agora. Tá, 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 tá certo. Tá certo, tá, 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 tá acessando. Tá de boa agora, tampa aí de volta, por favor. Tá, tá, vou fechar aqui, ó, então, ó. Ó, toma seu cadeado de volta aí, ó. Não é meu não, rapaz, vou jogar até fora isso aqui. Hum, tô de olho. É, pode ficar até com você aí, ó, não é meu não. Não, pode ficar, eu não quero. Vou jogar fora, então, tá, vou jogar fora. Tá, ó, toma seu dinheiro. Ó, não é para aparecer mais cadeado aqui, ó, Raul, se aparecer eu vou atrás. Não, cara, eu já estou falando para tu, não é meu. Ó, vou jogar fora aqui, ó, aqui ó, ó, eu joguei todos eles fora, pronto. Joguei todos fora, não é meu, estou falando para tu. Cara, tem que, toda cidade tem que ter um chaveiro, tem que ter tudo, tá ligado? Sei, sei, sei. Ué, não é você que falou que tem que ter um hospital, tem que ter uma escola e tal, tem que ter um chaveiro, ué. Na real, Raul, você está mais do que certo, você só reforçou o meu argumento. Lembra que eu falei? Só aparece as coisas depois do problema. Chaveiro só apareceu depois que algum picareta colocou os negócios lá. Se eu fosse prefeito, tudo ia ter antes, viu? Pensa nisso. Cara, você não entende, né? A questão não é você ser prefeito, a questão é você ser corrompido pelo poder, tá, sacou? É isso. Raul, isso não irá acontecer, Raul, nada, eu não consigo me corromper por nada, mano. Raul, eu vou te falar para você, eu já fui corrompido uma vez por uma coisa e ela me deu poderes, mas eu superei, eu superei. Superou mesmo. Não volto para aquilo nunca mais, Raul. Ó, fala aí. Olha, a única coisa que me sobrou daquilo lá, mano, é que agora eu gosto muito das nuas, eu acho ela muito linda. De qualquer forma, Raul, eu queria te falar uma coisa. Você tem um carro, correto? E você já teve que comprar gasolina comigo, lembra? Sim, inclusive meu carro está quase acabando já de gasolina, hein? Raul, eu abri o posto e a gasolina está muito mais barata e vindo muito mais gasolina. Agora, a cada 1% que você arrancar daqui da máquina e colocar no seu automóvel vai ser 2 contos. Então, a matemática básica, colocou 10%, 20 conto, entendeu? É 2 para 1 a conta. Da hora, mas não tem frentista, não é mesmo que coloca? Bom, eu vou contratar um funcionário, mas por enquanto eu estou confiando em vocês, até porque tem câmera e tem uma coisa especial. Ó, primeiro de tudo, você paga aqui, tá bom nesse caixa? Ah, tá. 2, 2 cobre. Tá, beleza. Isso, mas cada 1% você compra um papelzinho daqueles. Bom, Raul, além de vender o combustível, eu estou vendendo rodas diferenciadas para vários tipos de terreno, para aumentar a sua velocidade e segurança. Na hora, velho, muito boa. Motores do melhor até o pior, do pior até o melhor, galão de combustível pânico. Caraca, esse é o verdadeiro, esse cabe quantos? 10 litros, esse cabe muito mais. Ó, Raul, o melhor. A cada 1 conto que você gastar aqui na loja, seja com coisas aqui ou gasolina, você vai ganhar 1 ponto na rifa. E a rifa é nada mais, nada menos do que esse motorhome. Carro verde e limão, que eu vou trocar a cor para a cor que quiser, o ganhador. Ar-condicionado, chave para ninguém roubar. Melhor motor de todos e a melhor roda para andar durante qualquer terreno. E tanque cheio, né? Tanque cheio. Isso aqui é com a rifa que ganha, cara? Nossa, eu vou trazer meu carro para abastecer, para participar, cara. Abasteceu seu carro, pagou o que você abasteceu. Eu perguntei aqui no histórico, quem fez as compras está concorrendo, Raul. Caraca, cara. Nossa, cara, eu vou trazer agora, porque a taxa está fechada de noite. É 24 horas, 24 horas. 24 horas. É um posto para qualquer honra, é um posto de utopia. Bom, Raul. Está faltando funcionários aqui, hein? Vai ter em breve. Em breve eu falo mais com você. Espero que não apareça cadeado, se não vai ser, vai ter problema. E é nóis, Raul. Volta em mim. É isso, cara. Cara, eu já falei que não é eu não, velho. Isso é um problema que surge na cidade, velho, igual a qualquer outro, cara. Hum, sim, sim. Tchau, tchau. Tá louco, velho. Tá, agora que o Raul soltou nossos baús, finalmente eu posso ir lá e fazer um quarto bonito para o Juninho, né? Vamos terminar de arrumar o quarto dele. Vamos pegar os blocos aqui. Pronto, Juninho, pronto. Seu quarto vai ficar azul, lindo, igual você, mano. Mano, assim, eu não tenho como saber, gente, porque eu não consigo ver o vídeo de todo mundo, né? Mas se inscrever o vídeo do The Light e tudo mais, hein? Vocês acham que eu estou sendo um tio bom? Estou cuidando bem do Juninho, tipo, eita, quebrou uma esponja. É porque eu não sei como o The Light cuidava dele. Então, tipo assim, eu estou tentando fazer uma melhor. E, tipo, está funcionando. Tipo, vocês acham que o quarto está bom? Vocês acham que as coisas que estão acontecendo estão boas, assim? Estou sendo um bom tio de Alien, um bom cuidador. É que assim, para ser bem honesto, e acho que vocês já sabem, né? É a primeira vez que eu cuido de um Alien na minha vida. Então, para mim, é tudo muito novidade, né? Ah, eu acho que ficou legal o quarto do Juninho assim, mano. Eu estou ali, ó, calmei. Nada no arca boia. Foi. Olha, Juninho, que lindo o seu quarto. Por sinal, aqui, ó, Juninho, pega seu queijo do dia aí, ó. Tá, o tio já volta, vou arrumar mais umas coisinhas, tá? Queria fazer um, queria cozinhar com o Juninho um dia, tipo, levar ele para fazer uma receita com aquele queijo na minha cozinha. Nunca usei ela. Acho que ia ser pânico, sabe? De qualquer forma, vamos para a cidade, que eu preciso ver se o Pedro que entregou a máquina de comida lá para a loja. Mano, eu fiz uma entrada aqui secreta para a minha loja, que só eu consigo ir. Mas o problema dessa entrada é que ela só dá para ir, não dá para voltar nela. Sei lá por quê. Assim ela funciona? Ah, funciona. Eu vou deixar assim, então. Eu vim aqui, eu vim aqui também que eu queria abastecer a minha moto. Peraí, cadê? Já foi? Ah, pronto. Deixa eu ver. Ah, foi. Fora LG. Como assim, Fora LG, mano? Quem é Speaker Block? Alô? Peraí, quem é aquilo ali? Ah, mano. Fora LG. O que é isso? Na moral, isso é uma foto anti-eu? Mano, está tendo um protesto contra mim. Mano, isso aqui é ator pago. Nunca vi essas pessoas na cidade. Quem é você? Quem te pagou para vir aqui? Por que você tem uma galinha na cabeça? Moça, você está de pijama ainda. Você parece que está vendo esquiar. Você não era o pai do Naruto? Por que? Mano, por que, mano? Primeiro os cartazes. Depois sabotaram minhas fotos. Depois começaram a me incriminar em coisa falsa. Agora estou manifestando contra mim, mano. Mano, estou sendo perseguido no servidor de Minecraft, cara. Se querem guerra, eles vão ter guerra. Eu vou descobrir quem fez isso. E eu vou acabar com essa pessoa. Se ela quer me tirar das eleições ou qualquer coisa que seja, que seja de maneira justa. Isso não está certo. E isso está longe de acabar. Vai ter volta.